Saudações a todos, eu me chamo Taino Pires, sou docente do curso de Engenharia da Produção na Universidade Federal do Pampa. Irei apresentar o estudo titulado como Análise dos Aspectos Ergonômicos em uma Secretaria Acadêmica de uma Universidade Federal. Para iniciarmos, podemos falar que os trabalhadores em geral, durante seu turno de trabalho, podem realizar esforços físicos, assumir diversas posturas e, a partir disso, desenvolver doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Ao considerar estresse e sobrecarga de trabalho, essas estão ligadas às doenças cognitivas. O estudo foi realizado na Secretaria Acadêmica de uma Universidade Federal, na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, devido ao fato de ser um espaço de trabalho com o uso de computadores e dispositivos eletrônicos em uma posição estática, que pode causar fadiga, dores musculares e podemos falar também dos movimentos repetitivos, através do uso do mouse e teclado. A metodologia aplicada foi baseada na análise ergonômica do trabalho, que é dividida em cinco etapas, como análise da demanda, análise das tarefas, análise das atividades, o diagnóstico e, por fim, as recomendações. Em relação aos resultados, podemos afirmar que a Secretaria Acadêmica necessita cumprir pasos em suas atividades, o que gera uma sobrecarga de trabalho em períodos críticos, como período de matrículas, período de avaliações finais, entre outros. Ao ser um ambiente informatizado, muitas vezes os servidores estão atuando em mais de uma atividade ao mesmo tempo, sejam elas responder e-mails, atualizar planilhas, atender telefone e atender presencialmente à demanda. Através da ferramenta Scan, foi possível medir a carga cognitiva dos servidores e constatamos que, para a dimensão 1, ao considerar as demandas cognitivas e a complexidade da tarefa, o índice atingiu 13,93 de 5. Para a dimensão 2, que fala sobre características da tarefa, o índice atingiu 13,9 de 5. Ao termos índices elevados nessas duas etapas, podemos afirmar que os servidores estão expostos a riscos da saúde, como pressão mental excessiva, estresse, esgotamento e fatiga mental. Para as demandas 13,4...